Oi, oi kawaii, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, e do vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Climb of Youtuber, gente, vai deixando o seu like, você tá vendo aqui no canal, gente, e hoje nós estamos aqui, pela primeira vez nesse jogo, para fazer um desafio aqui, que é o desafio glacial, gente, que vai ter um efeito que vai modificar todas as fases pra gelo, gente, enfim, aí a gente vai ficar deslizando e vai ser muito difícil de passar, mas enfim, né, gente, vai deixando o seu like, você tá vendo aqui no canal, gente, E é isso, pra quem não sabe, o Climb of Youtuber tem várias fases de Youtuber pra poder passar, enfim, tudo isso aqui vai virar gelo, gente, enfim, ó, vou só mostrar pra vocês aqui como é, porque eu não gravei normal, então vou só mostrar aqui, ó, como vocês podem ver, tudo isso aqui vai virar gelo, enfim, gente, é isso, vai deixando o like aí já e se inscrevendo aqui, e bora lá, né, tudo aqui, ó, vou dar aí um skip, gente, Vou dar skip, né, aí eu compro, beleza, gente, deixa eu colar aqui o skip, beleza, vamos começar aqui, gente, vamos comprar, é 35 dinheiro do jogo, gente, então não é robô, então fica mais barato, se vocês quiserem fazer aí, se vocês quiserem se desafiar, tudo bom, meu Deus, gente, nossa, ó, ó, como é, ó, gelo, enfim, né, Vamos passar, né, vamos passar, ai, gente, que negócio, nossa, não, é muito difícil, gente, credo, calma, vai dar certo, calma, meu Deus, como é que eu vou passar isso, gente, eu não consigo, tá, tá, vai dar certo, vai na fé e mete o pé, eu vou assim, ó, por cima, sim, ai, gente, não, Não, ah, hum, eu tô triste, calma, eu vou tentar mais uma vez, se não der, eu vou ter que comprar escudo, ah, não, gente, desisto, cadê? Tem um negócio aqui, ó, angel conho, receba poderes angelicais, vou comprar essa angel, que eu acho que ela dá escudo, se eu não me engano, pelo que me, pelo que eu fiquei sabendo, Vamos testar É, gente, ela dá escudo Vamos analisar aqui o que é que tava dando, ah, aqui, ó, tem um bem aqui na ponta, aí estava me atrapalhando, gente, ó, palhaçada isso aí, viu, Marcelina, palhaçada Vamos tentar passar sem a mola, gente, se eu ver que não dá, aí eu pego Ai, não Não, gente, já não, eu vou tentar dar a estela de novo aqui, calma, aqui, 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 olha, não, quase, gente, eu passei de onde eu tava morrendo, enfim Vou pegar aqui e vou passar, porque fica mais fácil, assim, né, mais fácil pra mim poder já tentar passar a fase ali da BIA Porque, né, tá, tá, eu vou tentar Ah, já encostei já, mas eu vou tentar mesmo assim, gente, eu sei que eu tô com a mola, tá, enfim Tá, tá, ai, gente, mas não tem graça passar de mola Como é que, ah, essa aqui eu vou tentar, ó Ai Tá Ai Eu tô com medo de cair Não, 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 não Calma Não Ai, que ódio Não Não Tá Tá Ah, não, gente, eu não acredito Eu tô com medo de cair Beleza Tá Tá, e agora Será que tem alguma coisa de matar aqui? Acho que não Ai Ai, gente, que, calma Passa, fio Ai, meu Deus Não Não, gente, que ódio Que Que Não Pega a mola Tá, gente, eu peguei a mola pra mim me salvar ali no final, porque não dava It's funny Tá Faz do capó lá Eu vou tentar Ai, que legal Calma Power ups aqui, ó Tá, gente Oxe, erro Ué Glacial Ah, tá Agora foi Vale Gente Tava dando como se tivesse É, como se eu tivesse comprando a mola de novo Eu acho Ó, tá, tá Tá indo Tá indo Tá indo Tá Tá Ó, gente Passei sem mola Gostei Ah, não, gente Essa do Sigh Heart Perdão Mas não vai dar, não Pra passar sem mola Porque, olha isso Pelo amor de Deus Eu não passo nem Sem Glacial Imagina com Tá Lox do céu Me ajuda Em nome do Senhor Calma Calma Eu acredito não Que eu passei Passado Tá Ah, meu Deus Essa do Flamengo também Não vai dar, não, gente Que Tá, eu vou tentar Ai Não Não acredito, gente Que ódio Que me deu Vou passar isso aqui Com o mola logo Vou chegar lá Rapidão E eu já vou E negócio Ah, gente Muita palhaçada Marcelino Eu vou tentar passar Do Sigh Heart Sem mola Vai dar ruim? Vai Eu sei Mas Pelo menos Eu estou tentando Entendeu? Passado Eu passei Sem mola Do Sigh Heart Tô em choque, gente Tô em choque Tô em choque Não acredito Estou Passado Beleza Beleza Tá, eu vou Lá na frente Eu pego Eu pego A mola De novo Beleza Beleza, gente Beleza Ah, não Essa fase do Pink Leaf Não dá Certeza Que eu vou morrer Certeza Beleza Beleza Ai, eu não acredito Que eu passei Ai Ai Não Nossa, gente Tô passado Sara de Araújo E agora? Ah não, Sara Perdão, amiga Mas eu não vou conseguir Sem a minha mola Não Sara Pelo amor de Deus Olha isso Não ia dar aquele pulo Não mesmo Não mesmo, gente Não ia dar, não A fase da Pietra E da irmã dela Tá, tá Eu vou tentar com Ou sem Sem mola Sem mola Ih Ih Tá, tá Deu certo Não O que é que eu fiz? Gente, o que é que eu fiz? Era pra me ter descido, gente No buraco Mas Ah, eu quase completei, gente Vocês viram, né? Que eu quase completei Pois é Tá, minguado, gente Derek do céu E agora? Tá Como é que eu vou fazer isso? Tá Nossa Eu tô passado Eu tô chocado Do Pink Leaf de novo Já passei uma vez Não é possível que eu vá morrer Na segunda vez, né, gente? Não é possível Não é possível Morri Ah, boca Boca de praga Eu vou tentar de novo, gente Eu vou passar aqui tudo de mola Essas aqui que eu já passei Vou tentar passar aquela lá Do Pink Leaf De novo Não, vou tentar não Já passei antes mesmo Então eu vou passar De mola Porque Porque eu posso Porque ninguém merece Rafinha Beteiro Lá vem Lá vem eu morrer Na fase do Rafinha Não É, eu vou pegar a mola É, eu vou pegar a mola, gente É Não ia dar, não Ah, não Preciso ver como é que eu vou passar isso Nossa, gente Isso aqui tem que passar muito Na calma Eu vou muito encostar Nossa, calma Gente do céu Eu tô em choque com essa fase Calma É uma casa E dentro tem as paredes de veneno Aí não pode encostar Enfim, né Enfim, a loucura Ainda tem uma Ainda no final Calma Deixa eu ver como é Tá Eu vou por aqui Gente, eu tô com muito medo de encostar Ainda tem um Coisa de veneno Tá Mentira que tem Ah, não Eu vou pegar a mola, gente Pra ver se Se eu Sobrevivo nessa parte aqui Porque, por favor, né Não, não Nem lascando Que eu ia conseguir fazer isso Sem mola Eu vou tentar, gente Eu vou tentar Se eu tirar a mola em cima desse negócio Eu morro Enfim, eu vou tentar Ah, meu Deus do céu Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar E agradecer Calma Eu vou passar, gente Eu vou passar E agora? Uuuuh Eu não acredito Que eu passei Como é que é essa fase? Ah, não Essa fase do Eric Já tô vendo Ah, eu vou pegar logo, gente Porque eu sei que eu ia morrer ali mesmo Enfim, né Tira aí já Ai, gente A fase da Amanda Ficou muito bonitinha De gelo Eu não acredito Que aquele negócio Mata Ah, não, gente Eu tô Ah, não Muita palhaçada Eu vou comprar mais Torrar todo o meu dinheiro Logo nesse negócio Enfim, né Tá, vamos passar Essa do Shadow Morri Então não vamos passar mais Porque eu morri Vamos de novo, gente Vou tentar sem mola Porque Porque sim Porque Não vou ficar com a mola sempre, não Porque não Não é legal Não Uuuuh Ah, não Meu braço encostou Ah, não, gente Ah, gente Que ódio Eu vou passar isso aqui sem mola Eu vou Eu vou Eu vou Que eu não tô Eu não tô louco Só porque meu braço encostou ali Não quer dizer que Ah, não Eu quase passei, gente Eu vou chorar Vou chorar Beleza, vamos Tá, tá Passei, querida Como é que eu vou fazer isso? Calma, eu vou entrar Tá Tá, gente Ah, não Pelo amor de Deus, gente Que negócio Complication Ah, não Deixa eu vir mais pra frente Ah Ih 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 Tô com medo de encostar Eu tô com medo de encostar Tô com medo de encostar Enfim E, gente Eu esqueci de falar Mas eu vi esse vídeo No canal da Pietra Usando esse efeito Os créditos aqui Vai pra Pietra, então Que ela gravou Usando É Esse desafio Eu não acredito Que eu passei a fase toda Pra morrer no final Que ódio Oxi Enfim Os créditos vai pra Pietra Então A Pietra que Que eu vi no canal dela Enfim É isso Eu queria achar a minha fase Ah Palhaçada Será que eu acho, gente Minha fase? Eu vou tentar achar Chegamos na minha, gente Olha isso Ela é amarela no caso, né Mas enfim Tá, tá Eu vou sem mola Ah, mas mudaram ela, gente Ela não era assim, não Ela era diferente Eu acho que sim Ou era assim Não, gente Ela era diferente Certeza No vídeo que eu gravei com o Jean Ela era de outro jeito Ah, não, gente Como é que eu vou fazer isso? Ai, seja o que Deus quiser Em nome do Pai Acredito nisso Eu não acredito Que acabou o meu dinheiro Tô passado Como é? Dá pra comprar dinheiro, gente? Loja Tá Power ups Eu quero dinheiro Não dá pra comprar dinheiro Eu tô em choque Pô, vacilou Ó, pode colocar Game Pass aí De colocar dinheiro, viu? Ou de comprar dinheiro Deixa eu ver aqui se não tem Vezes dois Não tem, gente Então eu vou passar normal E vou mostrar a minha fase Normalmente pra vocês Já que eu nunca gravei Enfim, né? Triste, mas eu irei mostrar Vamos cortar um pouco Do desafio aqui no final, gente Olha aqui a minha fase Que bonita A beautiful It's rain Amei, gente Tá, agora vamos passar, né? Ai, gente Do céu Tá, mas enfim Ela era diferente Eu tenho certeza Que eu não tô louco Gente, não vai Foi Tá Aqui 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 Belezilda Eu vou segurar essa mola Porque Tô sentindo que eu vou encostar Mesmo sem encostar Enfim Ai Uou Meu lençol do breb Uhul Passei, gente Boa Arrasou, gente Façamos a nossa fase Vou finalizar por aqui mesmo Depois de Dessa luta Desse desafio Foi muito complicado Complicachinho Mas enfim, gente Foi isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se você fica no canal, gente Então foi isso Um beijo a todos Que assistiram o vídeo até aqui Até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri